Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo, eu sou o criador do canal Edcursos e também trabalho como programador numa empresa chamada Supera Sistemas. Nessa série de vídeos eu vou trazer para vocês cada dia uma coisa que eu aprendi trabalhando lá na empresa. Hoje o que eu vou trazer é um pouco do que eu aprendi nesse dia sobre o PostgreSQL. Para exemplificar o que eu fiz, eu não vou trazer aqui os dados que eu utilizei na empresa. Eu criei aqui um banco de dados chamado Exemplos e dentro dele eu criei uma tabelinha chamada Item. Eu vou abrir aqui a Carry Tool para eu fazer um Select nessa tabela de Item. Select asterisco from Item. E o que aconteceu hoje foi o seguinte, a gente já tinha uma tabela então semelhante a essa, que já tinha as colunas e os valores. Foi criada então uma nova coluna, nesse caso a coluna que eu chamei de Ordem. Essa coluna, como ela foi criada depois, ela ainda não tem valor. Eu vou preencher os valores dela através de um Update. E o valor que essa coluna deve receber é o último carácter do valor da coluna Código. Como por exemplo no primeiro registro, seria o valor 1. No último registro aqui, já seria o valor 3. Então através do SQL, eu preciso obter o último carácter da coluna Código e inserir na nova coluna, que é a coluna Ordem. Para isso, eu utilizei duas funções aqui do PostgreSQL que eu vou mostrar agora. Primeiro, eu vou fazer um Select só no código da tabela de Item. Primeiro a gente vai trabalhar com essa coluna para obter o último carácter dela. Então aqui a gente está vendo só os códigos. A primeira funçãozinha que eu usei é a função charLength. Se escreve assim, charUnderlineLength. E entre parênteses, eu passo o texto que eu quero saber o tamanho. Então a função charLength, ela me retorna o tamanho de um determinado texto. Se eu selecionar e executar, perceba que agora ela trouxe os tamanhos. Aqui antes da charLength, eu vou imprimir também o código para a gente ver bem certo. Então o código e depois o tamanho desse código. O primeiro código 001 tem o tamanho 3. O segundo, 001.001, tem o tamanho 7. E os outros dois também tem o tamanho 7. Além da função charLength, eu utilizei a função substring. Vou fazer aqui um novo Select, mostrando o código from tabela de Item. De novo, a gente tem só o código. A função substring, ela serve para eu obter de um texto apenas uma parte dele. Que é exatamente o que a gente quer. Eu quero obter desse texto aqui, apenas o último carácter de cada um deles. Por isso, eu achei que seria interessante usar a função substring. E ela funciona assim. Primeiro, eu passo o texto. Nesse caso, o texto está na coluna código. Então eu escrevo código. Depois, eu coloco a palavrinha from e digo a posição em que ele vai começar a cortar ali o texto. Vamos dizer que eu quero que ele comece na posição 3. Aqui eu coloco 3. Se eu executar assim, vamos ver o que vai acontecer. Então, ele pegou o meu código e cortou ele a partir da posição 3 até o final. Então perceba que aqui no primeiro, ele pegou a posição 3, que é a posição 1, e cortou até o final. Ou seja, só apareceu 1. Já no segundo, ele pegou na posição 3 e foi até o final. Então ele pegou a partir do 1 e imprimiu todo o resto. Caso eu quisesse colocar o limite, por exemplo, eu quero que ela comece do 3 e vá até o 5. Então eu usaria mais um parâmetro chamado for, onde eu passo quantos caracteres a mais eu quero depois da posição 3. Se eu quero do 3 ao 5, então eu coloco que ele vai começar do 3 e vai ir mais dois caracteres à frente. Vou selecionar e vou executar. Perceba que aqui, então, ele trouxe o 1 e o ponto. Na verdade, se eu quero o 5, eu vou pedir para ele ir mais três caracteres à frente. Então perceba que ele trouxe do 3 até o 5. Então foi o 1, o ponto e o 0. Então assim a gente consegue trabalhar com a função substring. Mas no meu caso, eu não precisei especificar quantos caracteres eu queria. Eu sempre quero de uma posição até o final. Só que aqui, perceba que eu estou passando fixo o valor 3. E ele traz aqui no primeiro da forma correta. Mas nos outros, eu deveria passar o valor 7. Por exemplo, se eu colocar aqui 7, aí ele vai trazer certo para os outros. Mas o primeiro ele vai trazer vazio, porque o primeiro não tem uma posição 7. E foi aqui, no lugar de eu colocar um valor fixo, que eu usei a função charlente. Se a gente executar aqui ela de novo, você vai perceber que no primeiro, o tamanho é 3. E é exatamente da posição 3 que eu preciso pegar o carácter. Nos outros, ele traz 7, que é exatamente na posição 7 que eu preciso pegar esse carácter. Então, no lugar de eu informar 7 aqui, eu vou informar a função charlente. Trazendo para mim o tamanho do código. Agora, se eu executar, eu já tenho aqui o resultado que eu precisava. Então, é esses valores aqui que eu preciso inserir na minha coluna ordem, que é a coluna nova que foi criada. Se a gente voltar aqui e executar, é nessa coluna aqui que a gente precisa inserir os valores. Para fazer isso, eu vou trabalhar com o update. Vou update na tabela de item, eu vou setar o valor da coluna ordem, que vai ser igual a esse código aqui. Que é o código que a gente viu que está trazendo o valor correto. Utilizando a função substring. Vou selecionar e vou pedir para executar. E aqui ocorreu um erro. A coluna ordem é do tipo inteiro. Isso que o erro está falando. A coluna ordem é do tipo inteiro. Mas, a expressão é do tipo text. A expressão substring. Isso porque, então, essa função substring, ela traz para mim um texto. Como eu falei, ela pega parte de um texto e retorna para mim. Ou seja, ela está trazendo um texto. Já a minha coluna ordem, ela é um inteiro, ela é um número. Então, para corrigir isso, basta eu fazer o que a gente chama de cast. Eu vou pegar esse texto, que é um número, na verdade, e vou converter para inteiro. Para isso, é bem simples. Eu vou utilizar uma função chamada cast. Então, para isso, eu coloco aqui cast. Abro parênteses. O cast recebe o primeiro parâmetro, que é o texto. Então, a gente já está trazendo aqui. Aí, depois do texto, eu coloco a palavrinha as. E eu quero transformar esse texto em o quê? Em um inteiro. Então, eu coloco integer. E daí, fecho parênteses. Assim, eu estou convertendo o texto para inteiro. Vou selecionar e vou executar. E agora, deu certo. Aqui, a ave retornou sucesso. Se eu fazer um select novamente na tabela de item, esse problema já foi resolvido. Agora, a nossa coluna ordem já tem os valores corretos, baseados na coluna código. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.